E aí 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 O que é isso? Roan, vamos lá, vamos lá, somos dois, papas! Então agora eu vou ficar com você? Vamos, 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 vamos! Quem é? Vamos, 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 vamos! Nós vamos falar muito, não vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos agora, vamos, vamos! Olha, vamos, 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 vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Eu sou o que eu conheço, eu não conheço tudo. Você não conhece muito o que você conhece com tanta coisa? Ou você não conhece mais um pouco? Não conhece mais uma coisa. Você não conhece mais uma coisa, então não sabemos mais. Vamos nos dar uma dúvida. Não fala isso. Vamos lá. Vamos comer rápido na terra. Hoje em dia, vamos começar. Papo, não vá para o que você vai. Eu sou, filho, agora você vai viver aqui, vamos a ter como . Camila, veja, para a noite, antes de uma noite muito feliz , porque a gente precisa de todas as pessoas. Então, vamos a fazer tudo. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. A cidadeirlando, a casa... A cidadeirlando, a casa... A cidadeirlando, a casa... A cidadeiltra de juvens, A cidadeira... A cidadezinho, aasonita... A cidadeiro... A cidadeira... Aram, chute jaihanabta ha maru Naneke yad aram, chute jaihanabta ha maru Taal ta lai ya yaori, khet khari haanava Taal ta lai yaori, khet khari haanava Gaam ghar ke loog saabam, gaaha gaaha siwaanava Gaam ghar ke loog saabam, gaaha gaaha siwaanava Koji se bhuulai ha maru, paakwaay naar haram Chute jaihanabta ha maru Naneke yad aram, chute jaihanabta ha maru Sanjiya ke beria hola Duaare pere pere bait ki Sanjiya ke beria hola Duaare pere pere bait ki Kye humaare maata ki Kye humaare maata ki Kye se jaihanabta ha maru Naneke yad aram, chute jaihanabta ha maru Chikre khatir jhujat rahli, haamohu sinatanke Chikre khatir jhujat rahli, haamohu sinatanke Kye humaare maanke Kye humaare maanke Chute jaihanabta ha maru Naneke yad aram, 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 chute jaihanabta ha maru Amém. E aí Agar Dammri Singh se cono teila bela coi lho Tua pher gaon ke sewaan mei rahal Mahal hoja Rê jaanataani sarkar Jaanataani Ab jain ho Takah ese sutubak ha Na sarkar Ob khela dekhi Paathak baba ke Rahma rahma sarkar Rahma rahma Muneem jim Mulekara Jim Mulekara Tani Hainita Jim Tani Pothi Dêhke Bata Vota Illala Navaq Mulekara Mulekara eme Pothi Dekhla Que Kono Dharkar Nai Kha Pura Gaon Ke Karja Tara Sahi Aad Bha Na Mulekara Ab Rao Saamei Ata Am Jho Tka Bola Ke Galti Naag Kare Uhto Bhin Sarai aaj Pathak Babba Lulala ke pothi dekkha tarah le E kun suda karja me la jula ke 4 ajar hoi saar kaar Kabae saarkar Uchho na Jata Vya Pan Kam Khaara Ji saarkar o 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 can i have lost them not Eu quero trabalhar bem com todos os nossos corpos de caça e, eu fico de cabeça de cabeça e duração de cabeça. Eu queiro que ele tem mais o que você solteir, continua a operação de cabeça e feita. Eu sou o mesmo que você solteir. Você vai estudar o estafilho com uma outra em que eu vou usar para você. Você vai estudar mais um estafilho, então vai fazer uma forma assim. um O meu pai não me lembrou, mas eu não sei que, onde eu estou. Pelo menos o dia, eu não sei se que é um dia. Eu não sei mais que ele não sei que ele não sei. Eu não sei que ele não sei. Ah, ele não sei que ele não está. Lela, Lela. Que Deus, Deus, Deus. Vamos, 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 vamos. O que é isso? E aí Inês Roma kai falando nisso? Na paqia paila É um boro aqui E aí se você gostar, então a gente pode ser capazes de fazer isso. Eu pensei, eu pensei, eu pensei que a gente pode ser uma famosa, como a cidade. o que é mal que para o bábado eu vou ficar com a loja é que já que isso tudo é o que o parva já que a fantasy o cara pega o cara que ela ela e boa como um eu olha aí a rede de cada casa 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 e baque a marmone que mano Não, 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 não. 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 Não, não.